Seguimos o programa com as meninas da ginástica rítmica aqui de Londrina, que representaram muito bem a nossa região pelo Brasil e pelo mundo ao longo de 2016. O ano delas tá meio pesado, só que no bom sentido. É que as ginastas elas conquistaram quilos e mais quilos de medalhas. Dá uma olhada aí. Elas fazem e acontecem. E em 2016 elas fizeram acontecer muito. As duas ginastas de Londrina percorreram juntas pelo menos 10 cidades, vários estados e quatro países em 13 competições diferentes. E brilharam. A maestria dos movimentos, a sintonia com a música, a precisão em cada gesto, tornou as atletas verdadeiras campeãs. Aos 15 anos, Heloísa trouxe resultados positivos de todas as competições que participou. Foram incansáveis 11 campeonatos. Quatro deles só no último mês. Nessa mesa, apenas parte da coleção de 35 medalhas que ela conquistou esse ano. Em novembro, foram 15 de ouro e 4 de prata. Foi um ano bem cansativo e intenso, mas foi muito bom poder participar de tantas competições e ter muitos resultados ótimos. Já o desafio da Amanda era tentar se manter bem na categoria juvenil que ela entrou esse ano. E as boas-vindas vieram bem acompanhadas de muitas vitórias. Ao todo foram 10 medalhas, 6 foram de ouro. Dá um friozinho na barriga de ver que agora está acabando, que já acabou o ano, que a gente conquistou tudo aquilo. E a gente sente um pouco de orgulho da gente. O ano de competições das duas já acabou, mas os treinos parecem não ter fim. E férias mesmo só no meio de dezembro e por poucos dias. É preciso começar a pensar no calendário de competições do ano que vem. Mas o foco e o olhar estão mesmo voltados para mais longe. No caso da Amanda, nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018. E da Heloísa, nos Jogos Olímpicos de 2020. As regras mudaram, ela tem que ser ranqueada agora para conseguir a vaga. E cada campeonato fora do Brasil vai ter uma pontuação. Então nós vamos trabalhar muito mais forte agora para conseguir essa vaga em 2020. A Amanda tem uma particularidade muito importante nesse contexto mundial. Ela tem 13 anos hoje, em 2016, e vai ter exatamente a idade de 15 nos Jogos Olímpicos da Juventude, que vai ser em Buenos Aires. E poucas dinastas do Brasil têm essa característica de estar muito bem, tecnicamente, que é o caso dela, com a idade ideal. A leveza dos movimentos contrasta com o peso da responsabilidade que elas carregam. Afinal, foi uma vida toda de treinos, para levá-las e mantê-las sempre no lugar mais alto do pódio. O caminho é árduo, é um caminho difícil, mas é um caminho que vale a pena. Eu me sinto muito feliz em poder representar Londrina, Unopar, e conseguir chegar no lugar mais alto do pódio. É muito bom. A gente sabe que vai começar tudo de novo e ano que vem vai ser mais intenso, porque vai ser meu segundo ano. Então eu vou dar mais de mim, vou me esforçar mais e vou tentar conseguir um pouco mais de resultado.